Ô Gui, deixa eu te fazer umas perguntas aqui que me mandaram aqui? Tá. Vamos, deixa eu abrir aqui as perguntas aqui. Deixando bem claro, né? Mais uma vez que as portas estão abertas pro Molina, se ele quiser vir aqui, né? Da última vez que você veio aqui, ele ficou mandando mensagem até bloqueio. Eu falei assim, cara, pô, vem cá, ué, se você quer conversar, vem cá. Então assim, a gente não tá aqui pra poder falar nada de bem nem mal dos outros, mas enfim, né? Já fiz essa pergunta, qual o segredo de uma aposentadoria nos Estados Unidos? Acho que a gente já falou sobre isso, né? O segredo da aposentadoria não é segredo. É fazer investimento imobiliário com planejamento e estrutura. Não é só fazer porque acha que é bonito. Vamos lá. Juridicamente, como que estão os seus processos com seus ex-sócios? Estão andando, estão andando, graças a Deus. Teve algum desdobramento disso? Não, muita coisa. A justiça aqui é muito lenta, demora. Não, mas aqui é os Estados Unidos, aqui as coisas são rápidas. A justiça civil, né? A justiça criminal é rápida aqui. A justiça civil demora muito. Não, e daí, quando eu dou um exemplo como demora. Quando eu entrei com o meu processo, demorou tipo, acho que quatro meses pra nosso amigo lá responder. Então já que ele come o tempo máximo possível, vai empurrando com a barriga e vai demorando. Mas o legal é que tem um chegando no fim agora, mês de agosto, começo de setembro, que vai ser o primeiro que é o do Gui, advogado. Do Guilherme, advogado. Então esse aí tá realmente na bola do gol. Qual é esse processo aí pra galera saber? O primeiro que, tipo, lembra o... Não, tipo, eu lembro, mas pra quem tá assistindo hoje... O DNA da pessoa X que não gosta de falar nome, porque senão você fala três vezes o nome parece coisa ruim. Beetlejuice. Beetlejuice. É, Beetlejuice. Então, o DNA do Beetlejuice, ele descobriu que cria uma empresa com sócio, se aposta das coisas que a empresa tem, peita o sócio e fala, agora é um processo. Por isso que tem cinco processos acontecendo na justiça, cinco processos semelhantes, onde quatro ele tá defendendo muito similar das coisas ali. Então tá indo devagarinho, mas eu achei legal e interessante as coisas que estão acontecendo agora em agosto, começo de setembro. Você acha que vai finalizar esse processo nesses dois meses que tá vindo aí? Eu acho. Com certeza vai finalizar, porque tá indo pro júri, tá indo pro fim. Ah, tá. Vai ser condenado ou não ali. E as provas são o próprio juiz. O juiz mandou carta. Eu não trouxe hoje, não tô se documentando, mas eu mostro pra vocês. Mandou. Tipo, essa pessoa, é difícil acreditar, porque há muitas controvérsias do que fala. Dei, deu exemplo. Tipo, deu exemplo. O juiz deu exemplo. Eu não lembro exatamente o exemplo, mas era tipo, a parede é branca, a parede é preta. Eu nunca vi essa parede, a parede tava na minha frente. Tipo, as palavras da pessoa estavam sendo faladas. Ele mesmo se contradiz. Total, total, de um jeito horde. Então, tipo, o que eu quero dizer com tudo isso? As provas estão muitos a favor da gente que tá do lado aqui de que rever. Vocês têm os fatos. Fatos. Tá ali nítido. No papel, sabe aquela coisa? Então, isso é uma coisa legal que tá acontecendo. Então, chegando no fim, vamos ver o que vai acontecer. Legal. Eu acho que vai estar acontecendo muita coisa rápido. Puts, a gente entrevistou... Meu Instagram, vai falar do meu Instagram? Não. Não vai falar? É, porque o Instagram do rapaz aí foi hackeado. Não, não vai falar. É você que tem que falar aí. Conta pra nós. Não, lembrei agora. Eu tava falando de coisas acontecendo. Fala aí. Hoje, hoje, no meu aniversário de 27 anos de idade... Apresentaço. No meu aniversário de 27 anos de idade, eu... Essa barba dele raspada branca, eu nem queima, né? 27 em cada perna. Porra. É... Hoje, tipo, o que aconteceu? Eu não fico nem vermelho, não é chato. O cara é profissional, pô. Pô, desde março, dia 27 de março, o meu Instagram foi hackeado. Não sei que macumba que foi feita, mas foi hackeado e caiu. Daí ficou num limbo. Eles falaram, nossa, mas não te mandaram um e-mail? Não mandaram um e-mail. E o que que... Não sei o que foi. E, tipo, nossa, você postou? Não postei nada. Só tinha um clipe que viralizou lá, que foi top, mas não foi aquilo que... Porque se fosse aquilo, eu ia ter recebido um e-mail. E, normalmente, quando você põe uma coisa que eles não gostam que você põe, eles vão lá e apagam. Então, não foi isso. Então, foi uma macumba, alguma dark web, alguma coisa que aconteceu. E daí eu entrei na justiça, até... Não tô com o nome do advogado aqui, mas eu vou falar, porque... Pensa num cara que me ajudou. Ele me ligou e falou, Gui, eu já vi isso acontecer, já vi pessoas ruins, assim, fazer esse tipo de coisa quando querem esconder a verdade, sabe? Porque não quer mais que o cara fale alguma coisa assim, competição ou coisa assim. Fazer esse tipo de coisa, eu sei como te ajudar, vou te ajudar. Ele me ajudou lá no Brasil. E você fala, nossa, no Brasil, o que que tem a ver? A meta tá no Brasil também. E no Brasil, eles não podem só bloquear uma conta. Eles têm que se justificar. Você bloqueia a tua conta por esse motivo. Válido. Ele falou, Gui, eu tenho certeza absoluta que não teve motivo, então eu vou fazer pra você. Ele entrou na justiça. E ele lá no Brasil. Lá no Brasil. Aparentemente bateu e deu certo. Voltou a conta. Como não tinha motivo nenhum, voltou a conta hoje. Eu tô super feliz. Nossa. Caramba, que da hora, cara. Porque é muito legal. Tipo, você sabe, essa exposição que a gente tem de ajudar as pessoas, de conseguir mostrar um pouco da nossa vida legal aqui e conversar com as pessoas, é muito legal. Então, eu fiquei, putz, quatro meses ali, é punk. Criei até um segundo no Instagram. O meu oficial é guimelo.usa e o segundo que eu criei é guimelo.usa e voltou hoje. Quantos inscritos tem lá? 63. Que legal, cara. Bom, bom.